Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no Diário Plano em Alta e hoje um vídeo que eu tô prometendo há um certo tempo pra galera lá do Apoia-se e finalmente eu trago pra vocês aqui esse primeiro vídeo de gameplay físico voltando ao canal aí depois de alguns anos que a gente ficou sem gameplay físico e eu devo isso tudo aos apoiadores lá do apoia.se barra Diário Plano em Alta eles que têm me ajudado bastante e durante os últimos meses aí eu consegui arrecadar e juntar uma grana pra poder comprar uma GoProzinha, essa câmera nova aqui que é uma câmera que eu comprei usada, mas que tá dando aí pra me ajudar a fazer os vídeos de vlog aqui no canal se você curte vlog de campeonato, de evento, tem bastante vlog aqui, eu tô fazendo bastante vlog e agora comecei com os gameplays físicos eu vou começar pelo Pioneer que é um formato que eu comecei a jogar recentemente eu terminei de montar meu primeiro deck agora há pouco, tem pouco mais de um mês eu acho e eu tô jogando toda terça-feira à noite lá na Epic Game então se você é de São Paulo ou se você vai passar por São Paulo e estiver aqui numa terça-feira à noite toda terça-feira 7h30 da noite a gente tá tendo o Pioneer lá na Epic, é bem legal tá dando quase 20 jogadores, tem uma premiação legal, tem muito sorteio essa semana eu ganhei o sorteio, olha isso aqui ó cara, de um Avan Mindsensor uma carta que eu adoro no Old Frame antigo né, que a Wizards tá fazendo bastante promo de Old Frame FOIL inclusive, e eu adorei, tô muito feliz e trouxe aqui pra vocês essa gameplay, lembrando tá, isso é um teste eu me inspirei no vídeo do Elba, do Fazendo Nerdice, que é um amigo meu que também faz gameplays, só que de Legacy lá na Epic, nas segundas-feiras e ele que me ensinou, me deu algumas dicas e sugestões pra fazer essa gravação eu provavelmente vou fazer outros testes de gravações com a câmera não só do jeito que eu fiz dessa vez em primeira pessoa né então se você quiser deixar uma sugestão, alguma crítica, obviamente construtiva alguma dica pra melhorar a forma com que eu trago esse conteúdo pra vocês vai ser muito bem-vindo, então deixa nos comentários tá e lembrando que obviamente pra melhorar também a questão técnica a qualidade técnica desses vídeos eu preciso investir em mais equipamentos então eu tô querendo muito, por exemplo, voltar com mesões de commander físicos presenciais, sem ser os pelo spell table que dá muito mais trabalho e eu preciso de mais equipamento então meu objetivo pra 2023 é juntar uma grana pra comprar câmeras novas pra poder trazer pra vocês mesões de commander ou até mesmo gameplays de vários formatos diferentes de Magic físico, mas de uma forma um pouco mais, com mais qualidade então se você gosta desse conteúdo, se você acredita que eu posso trazer um conteúdo legal pra vocês e quer me ver, me ajudar a investir nisso e ajudar o nosso canal a crescer considere se tornar um apoiador ou apoiadora aí lá no apoia.se o link tá na descrição, você pode ajudar a partir de R$1,00 e a partir de R$5,00 já tem recompensas beleza? Então acho que é isso, o recado tá dado esse jogo foi numa partida, como eu falei, da última terça-feira lá na Epic contra um gru do nosso apoiador, o Catri, o Cristiano também que é um frequentador da Epic ali, tanto pra commander e agora no Pioneer ele comprou um deck pré-montado gru do Pioneer que inclusive eu devo trazer pra vocês depois alguns vídeos falando sobre os decks pré-montados qual o melhor deck, dicas pra melhorias, etc e tal e aqui a gente tem uma clara demonstração de como vale a pena quem quiser começar, dica pra quem quiser começar no Pioneer é adquirir um desses produtos e ir melhorando com o tempo então ele tá com esse gru, que é o pré-montado que ele melhorou e eu tô de Mono White lembrando a vocês também, qualquer crítica, sugestão, qualquer coisa aí deixa nos comentários pra gente poder melhorar cada vez mais esse tipo de vídeo, beleza? e é isso, falei muito, sem mais delongas, muito obrigado por ter assistido vamos para o gameplay em si e vamos lá pro primeiro game dessa match aí de gru versus Mono White eu abri uma mão aí, pra mim, bastante interessante, né ela tá com dois terrenos só mas como eu tenho aí duas cartas de custo 1 na mão é um keep fácil, né tem cartas de custo 1, cartas de custo 2 ali que é importantíssima a tenente de Thalia, né então pra mim é um easy keep eu acabo comprando mais um drop 1 o meu oponente, o gru, ele fez o básico, né que é mana elfos ali a gente poderia até pensar se a gente já não soubesse que é um gru que pudesse ser um Mono Green que é uma partida que eu particularmente não gosto muito de jogar eu acho esse deck bem chato de jogar contra mas eu consigo desenvolver bem o plano, né eu sei que ele não vai querer dar champ block no meu bicho com o elfo dele, né não tem porquê então eu bato ali sem medo, né até porque a resistência do meu bicho é 2 e aí no turno do meu oponente ele faz um ritmo dos selvagens uma carta que eu realmente não esperava ter nesse deck é uma carta que é muito boa porque ou cresce os bichos dele ou dá ímpeto mas na curva 3 aqui pra mim é uma carta que eu achei bem ok sem me oferecer muito perigo e eu já botando todo o perigo que eu posso oferecer na mesa então eu não comprei o terceiro terreno em compensação eu tendo 3 humanos na mesa e fazendo o tenente de Thalia eu agora vou bater bastante nele, né fora que os meus dois iniciados eles tem treinamento então toda vez que eu bato com alguma criatura com poder maior do que o deles eu boto mais um marcador, mais um, mais um nele então como eu tô batendo com bicho 3 e eles ali estavam com ataque 2 agora tô batendo com 3 bichos 3 então dando 9 de dano aí no... basicamente no terceiro turno, né no meu terceiro turno, no segundo turno dele 9 de dano ele vai a 10 de vida e agora ele precisa resolver muitas ameaças com poucos recursos, né como ele tem ali, tem a mão ali 3 terrenos com o elfo seria 4 mas aí pra fazer o... 4 mágicas, né 4 humanas ele teria que perder uma criatura pra bloquear então ele basicamente ali tá numa sinuca de bico agora eu continuo não comprando o terceiro terreno em compensação eu compro mais uma mágica de custo 1 que é um humano que pode fazer crescer minha Thalia, né vai ter uma resposta aí por parte do Cristiano ele vai matar a minha Thalia o que nessa altura do cooperato pra mim não é nem tão triste, né tão ruim aqui ele poderia também ter esperado eu... o meu humano cair na mesa, né porque eu... provavelmente ele escolheu a Thalia como... pra dar proteção pra ela e aí ele poderia responder isso mas ele acaba destruindo a Thalia primeiro e agora eu coloco o humano na mesa e aí eu vou escolher o outro iniciado ali, né então eu continuo tendo 9 de poder agora nenhum dos iniciados vão crescer porque eu simplesmente... é... estão todos com poder igual, né é... mas eu ainda tenho uma proteção na mão e aí é que eu tenho que decidir se eu quero dar proteção agora ou se eu quero proteger como eu não vou matar eu não tenho um letal nesse momento já que ele matou minha Thalia é... então eu acho que não vale a pena eu dar essa proteção agora então eu movo pro combate ataco com as 3 criaturas ali ele tem uma decisão complicada, né normalmente as remoções que ele vai ter agora não matam mais bichos de bunda 3, né então eu tenho ali um humano com resistência 3 e outros 2 humanos com resistência 4 então pra ele matar ele teria que dar 2 mágicas ele tá indo agora a 1 de vida ele resolveu não bloquear com o elfo não dar o champ block e aí com o 1 de vida agora é muito difícil, né ele teria que tipo fazer uma global e ele me mostra ali que só comprou terreno então é um primeiro game muito bom pra mim e muito ruim pra ele vamos agora pro segundo game, né a gente tá comprando as 7 cartas então é... agora o Cristiano resolveu começar o que é bom pra ele e aí a gente abre uma mão bem feia, né bem triste de se ver é um baralho com poucos terrenos eu abro uma mão com 5 terrenos e além desses 5 terrenos ainda tem uma carta que é uma mágica então eu acabo optando pelo Mulligan e aí trocando por uma mão muito melhor que se fosse uma mão que fosse a primeira mão seria perfeita, né a gente tem mana bicho tem duas manas bicho e três manas bicho também então a gente tá curvadíssimo mas eu tenho que botar um bicho pra baixo colocando o bicho que nessa match eu acredito que não vai fazer muita diferença já que ele não vai usar o cemitério dele, né ele começa com uma shock land tomando 2 de dano que pra mim é muito bom e fazendo um elfo o ramp dele é óbvio que ele precisa acelerar o jogo dele o máximo possível então pra mim ele tomar dano no processo é melhor ainda aqui eu tenho a opção de fazer o treinar o iniciado ou tirar esse elfo, né então pra mim como eu dei o top deck do buraco portátil eu acho que quanto mais cedo eu remover esse elfo e prejudicar o aceleramento de mana dele melhor ele já no segundo turno já faz uma um terreno virado uma choque virada mas em compensação ele vai conseguir com uma mana dele fazer ali a fera apaixonada no modo aventura e já botar um token pra mim isso é meio perigoso nessa fera apaixonada porque ela é um bicho 5x5 então nada que eu tenha que consegue sobrepor essa fera apaixonada eu teria que crescer muito essa Adeline que tá na minha mão, né então eu já venho com a Thalia no turno 2 pra tentar fazer com que ele prejudique, né então qualquer coisa que ele tente fazer agora que custe muita mana vai custar uma mais então ele já 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 identifica que essa Thalia pode atrapalhar ele ali ele esquece de me bater eu acho mas ele simplesmente dá o gigante na minha Thalia pagando 3 perde basicamente o turno todo em compensação ele não está me deixando desenvolver minha board que é como eu poderia ganhar dele aqui talvez eu possa ter escolhido ter feito uma escolha talvez errada de jogar a Adeline ao invés de desenvolver duas criaturas na board, né mas o meu pensamento é que se ele não fizesse o gigante 5x5 agora na volta eu poderia fazer duas criaturas e ainda ter backup de proteção pra poder bater com essa Adeline e começar a crescer bastante essa mesa então eu dependo muito que nesse momento talvez ele faça alguma jogada que seja uma jogada não tão boa pra essa minha linha de raciocínio e aí o que ele faz é justamente o contrário ele faz uma jogada que ela meio que quebra minha linha de raciocínio justamente por fazer um bicho que bloqueia tranquilamente a Adeline e aí pro meu azar eu compro um terreno e aí eu já meio que sigo a linha de fazer ali o que eu ia fazer antes então boto dois criaturas na mesa eu passo porque nesse momento aqui o que eu quero é comprar do topo uma tenente de Thalia ou mesmo um cátaro brutal pra exilar essa fera mas o que acontece é que o Cristiano continua comprando remoções então ele faz uma segunda remoção ali no meu iniciado só que nesse momento aqui na minha cabeça eu dar proteção pra esse iniciado significa duas coisas primeiro fazer ele perder um gigante já que a mágica dele falha então o gigante dele vai pro cemitério e segundo continuar com essa borde grande por conta da Adeline e possível compra da Thalia e aí ao invés de eu comprar uma Thalia eu compro o que? eu compro um Mutavalt então nesse momento eu tenho uma carta na mão que é o Mutavalt o Mutavalt ele é muito bom em certas situações mas não numa situação que eu já estou com quatro terrenos na mesa e eu simplesmente quero baixar alguma coisa encontrar desesperadamente basicamente o o Cátaro Brutal ou a ou a Tenente Thalia e aí aqui ele está pagando três é isso? acho que ele vai fazer o gigante dele talvez ah não ele calma aqui eu acho que eu ainda estou pensando no meu turno o que eu vou fazer então eu só passo pra ele então eu mantenho esse Mutavalt na mão e agora sim eu passo o turno pra ele aí agora aqui as coisas vão ficar um pouquinho mais complicadas porque eu basicamente estou jogando com deck agro então eu já não consegui botar pressão no early game nele então o que eu precisaria agora era crescer o mais rápido esse board possível pra fazer boas trocas né pra ele e ele faz uma fera das demandas que é um bicho 4-4 ímpeto death touch lava passa cozinha e ele não pode ser defendido por criaturas com poder 2 ou menos então dificulta bastante a minha vida e agora ele começa a botar pressão compro aí outro humano que dá proteção o bodyguard que também não me ajuda muito nesse momento não é isso que eu quero então o que eu posso fazer é continuar fazendo criatura aumentando minha mesa e rezando por uma carta que possa realmente virar esse jogo pro meu lado que novamente poderia ser ou o cátaro brutal pra tirar a fera das a a a besta né a fera apaixonada são duas feras na mesa agora o negócio tá feio a fera apaixonada ou a tenente talia pra crescer todos os meus bichos aí e propor um ataque forte né esse é um ponto um pouco fraco desse deck nesse momento né por exemplo uma coisa que eu poderia tá aqui um pouco mais tranquilo se eu tivesse proposto dano nele no começo do jogo e talvez ele já tivesse com a vida baixa ou metade da vida eu poderia tá dependendo aqui só também de um de um de uma proteção né daquela mágica uma mágica chave desse deck né que dá proteção contra uma cor e aí eu conseguiria de repente dar o letal aí é inesperadamente aqui ele vem me atacando com tudo ele sabe que ele tá muito próximo de ganhar essa partida e nesse momento eu esqueci completamente de uma carta chave desse deck que é muito importante né e que vocês vão ver agora eu tô basicamente aqui tentando contar na questão do dano qual o máximo de dano que eu poderia é que eu poderia prevenir né que eu poderia e tentando levar o máximo de criaturas dele possível o que eu quero muito é tentar levar as duas criaturas um barra um pra que ele não ataque mas com a fera apaixonada e eu encontro aqui uma janela onde essa fera apaixonada tá virada e eu posso tacar com a dele na volta ele tem vigilância então pra voltar a crescer o meu minha borde né então eu vejo que eu tenho que fazer o a o mutavalt transformar em criatura né porque eu não posso meus bichos estão com resistência a um então esse bloco no barra um vai fazer eu trocar e não é isso que eu quero eu quero manter o máximo de borde possível e aqui nesse momento eu tô tentando levar apenas quatro da feira das demandas e continuando com virtuais três criaturas na mesa pra qualquer coisa que eu compre na volta eu consigo fazer alguma brincadeira e aí é quando ele me mostra o ember cleave que é o que eu tinha esquecido completamente da existência dessa carta né ela vai dar mais um mais um atropelar e golpe duplo então o bicho dele que era 5-5 agora é um 6-6 atropelar e golpe duplo e pelas contas que a gente faz aqui a gente faz alguns segundos ali de conta porque jogador de Magic não é muito bom de conta a gente sabe disso teve até a ajuda do juiz de fora o juiz teve que vir ajudar a gente a fazer as contas e pelas contas finais aqui que a gente tá fazendo eu vou chegar nesse turno a um de vida até comemora lá um de vida é muita vida só que assim na minha cabeça eu já tinha certeza que não havia nada que eu pudesse fazer ele perde duas criaturas ali ele tem uma fera das demandas uma fera apaixonada que não vai poder atacar no próximo turno a não ser que ele baixe um elfo alguma coisa do tipo mas ele tem uma fera das demandas que pode ser equipada e não pode ser bloqueada pelos meus bichos e eu com um de vida e aí olha o meu top deck que coisa maravilhosa um ota vault e aí a gente só tem que aceitar né galera a gente tem tem um momento onde eu acho que no magic independente do como você joga certo não é mais sobre né a sua qualidade de gameplay mas sobre talvez a qualidade dos decks em si né e é um ponto onde a gente tem que entender que quando não é pra ganhar não é é o arena fazendo né a sua sua intervenção no magic real vou mandar um beijo aqui agora pra todo mundo que gosta dessa zoeira enfim game 2 acabou 1x1 essa partida vai para o game 3 e aí meus amigos game 3 vai ser uma coisa feia preparem-se para ver aqui um negócio que meus amigos tá fora do gibi ó eu vou começar na play que pra mim é muito bom eu abro a minha mão ali feliz com um terreno apenas e aqui eu demoro um pouco pra decidir se eu quipo ou não por uma razão tá na primeira rodada eu também joguei 3 games e no terceiro game eu começando na play eu quipei com uma mão com um terreno também e acabei comprando dois terrenos seguidos do topo e ganhando o jogo só que a diferença é que naquela mão eu tinha dois bichos custo 1 então eu sabia que se eu não comprasse terreno na primeira draw eu ainda teria mais uma draw e com desenvolvimento de board aqui não aqui as minhas duas mágicas de turno 1 uma é um bicho e o outro é a proteção então eu fiquei pensando que se eu não comprasse o terreno nos dois primeiros turnos eu ficaria muito tempo sem botar pressão então eu fiz um mulligan aqui que eu acho que foi uma decisão muito acertada da minha parte e um mulligan pra uma mão assim perfeita que se fosse uma mão de se fosse uma mão ali de mão 1 sem ser de mulligan seria maravilhosa então eu resolvo jogar uma carta que estava em duplicada ali pro fundo e começar aí na pressão começo muito bem fazendo mana iniciada então nesse ponto aqui a minha proposta de jogo é uma proposta de jogo muito agressiva no segundo turno já fazia a luminarca e poder já crescer mas aí ele resolve fazer uma shock landing em pé toma 2 de vida mas remove o meu bichinho de turno 1 sem pensar muito aproveitando sabendo que eu posso dar proteção ali eu compro um buraco portátil e já faço a luminarca dando o marcador pra ela aqui é simples se minhas criaturas atingirem a resistência 3 ele já vai ficar com muita dificuldade de remover então ele sem pensar duas vezes já faz um gigante eu compro uma deline e aqui eu vou pro meu último turno de suspiro aqui fazendo no ato desesperado eu acho que eu poderia talvez aqui ter até segurado um pouco mais mas na minha opinião sendo muito honesto acho que isso não resolveria muito minha vida se eu ficasse segurando muitas cartas na mão enfim eu fiz aqui a tenente de Thalia no seco e agora vou tentar fazer a Adeline e a Adeline vai entrar não vai crescer minha tenente de Thalia porque ele vai dar um segundo gigante da tenente Thalia e agora eu tô aqui com a minha Adeline e aí ele vem com uma outra carta que eu também tinha esquecido completamente da existência dela e uma carta que me traz muitas lembranças boas joguei bastante com esse cara na época do Temur Energy então ele fez um Glory Bringer exaurindo ele ele é um bicho 4-4 voar com ímpeto e quando ele exaure ele dá 4 dano a criatura alvo então ele mata minha Adeline e agora eu fico na mão desesperado nesse momento eu sabia que eu não ia mais ganhar o jogo eu faço inclusive agora acho que talvez até uma jogada errada aqui porque o Glory Bringer exaurido ele não pode atacar no turno seguinte ele vai ficar um turno exausto mas eu acabo tirando ele porque eu queria fazer de qualquer jeito esse bicho e aí ele simplesmente mata volta o Glory Bringer e o Glory Bringer tem ímpeto e ele me bate novamente então ele tá fazendo tudo que ele precisa ele tá conseguindo fazer duas mágicas em tese duas mágicas por turno ele conseguiu matar todos os meus bichos no early game eu vou fazer aqui uma luminarca ele aceitou e agora eu faço um bicho pra proteger ela mas aqui eu acho que já é tarde demais aqui ele já tem um Glory Bringer com voar eu não consigo mais bloquear esse Glory Bringer eu tô com com pouca vida agora acho que tô com 11 de vida ele faz agora dois gantes então a mesa dele tá muito maior do que a minha ele continua batendo agora ele não precisa mais exaurir eu já não ofereço risco pra ele ele não precisa matar minhas criaturas porque ele já consegue trocar ou bloquear ali tranquilamente com elas no chão e aí a minha vida fica completamente é é sei lá completamente triste por o meu oponente ter tido um uma uma sequência de jogadas tão boa né agora sim meu bicho vai a 3 ali de resistência mas não tem mais o que eu fazer ele pode simplesmente tacar com tudo aqui agora pode continuar batendo só com o Glory Bringer foi um foi um jogo ainda vem ainda encontro uma remoção eu tento proteger ela né foi realmente um jogo bem bem ruim pra mim né ele poderia simplesmente ter batido com tudo aqui agora mesmo bestando destrutivo ele ia encaixar 8 de dano mesmo perdendo um bicho ali ou talvez tirando esse meu mutavalt e aí pra completar eu compro uma planície e é o GG desse jogo bem difícil pra mim bem pessoal então é isso espero que vocês tenham curtido bastante essa gameplay física aí lembrando que isso é apenas um teste né então tudo que eu tiver fazendo tudo que eu trouxer pra vocês nessas gravações de gameplays vai ser a tentativa de trazer coisas cada vez melhores cada vez pra vocês aproveitarem mais então não deixem aí de mandar suas críticas suas sugestões seus feedbacks nos comentários pra que eu possa trazer um conteúdo cada vez melhor e mais agradável pra vocês lembrando que a Epic a nossa parceira tem o Pioneer toda terça-feira à noite a partir das 7h30 e você pode jogar lá comigo ficar lá na Liberdade bem próximo do metrô então se você estiver em São Paulo vamos lá no Pioneiro da Epic às terças à noite e se você quiser comprar cartinhas de Magic avulsas lembrem-se de usar o cupom PLANINALTA lá na Epic vocês vão ganhar 5% de desconto então pra fechar o seu Pioneer começar a montar o seu Pioneer ou então pegar aquela cartinha pro seu Commander ou qualquer outro formato que você jogue vai aí na epicgame.com.br utilize o cupom PLANINALTA vocês vão ganhar 5% de desconto nas cartas avulsas de Magic The Gathering beleza? espero que vocês tenham curtido esse vídeo se curtiram deixa o likezão se chegaram até aqui ainda não são inscritos no canal e querem ver mais vídeos como esse se inscrevam aí quem sabe a gente bate aí os 16 mil inscritos até o final do ano tomara beijo no seu coração e até a próxima valeu o próximo o próximo Obrigado.